Pagode, Sábado. Quem? Janete, Marcos, Dado... Cuílha! Cuílha! Começa a cantar aí. Ah, vamos aí! Ah, então tu mora naquela rua assim, né? Pagode... Deixa eu ver, ele volta logo. Ah, eu consigo eu me medir, tá? A BEL com síndrome me medirava. Deu louco da chapéuzinha. Eita! Eita, eita, eita! É a lua, é a moça! É a lua! Isso é um monstro! Eita, eita, eita! o a ver que eu tenho que ir lá sozinha e não sei o que você será saudade amor Amor, sabe, a gente vai ter um amor lindo Você é tudo que sonhei Mamãe é muito feliz em você Vai lá pegar, vai lá pegar Cueta caiu ali Calma aí, olha aqui A cueta caiu ali É só no primeiro andar, não Vamos pegar a cueta ali Não, vamos pegar o negócio Para dar atenção junto, agora o negócio está mais legal Está mais legal, então muito obrigado Vamos para casa A gente vai lá acabar com a banca Meu Deus Bel Obrigado Vamos Vamos lá Pode deixar do jeito que está Que depois não Agora a gente vai terminar Vamos para casa, vamos Eita 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 traduzindo, ninguém deu atenção punhudo gastando bateria de filha gastando bateria de filha eu não vou fingir que não a filha dentro dela tem bateria não tem filha, é bateria a energia da filha filmando não sei o que a sua cara preta vou mandar um dedo bem gostoso fala, fala um dedo pra vocês? bem gostoso diga não as drogas circo não é torto olha lá, aqui o que? eita 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 também se vocês conectarem embaixo é que estão aqui com uma é uma ufa o cara não tem uma atenção de casa ela está jogando quando ela foi poderia ficar em baixo o que ele ia falar com o meu dedo? ela está sentada na janela na escola está muito frio eita 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 Tá bom, então a gente não vai arrumar mais nada a partir de hoje. A gente já arrumou tudo aqui, homem. A gente já dobrou as roupas, só porque a gente quer o... Tá errada, não reclame, Bel. Você é mais errada. Porra, ela tava na janela, porra. Fala sério. Se ela cai. Ela tava sentada aqui, ó. É impossível passar. É impossível. Você não é mais criança, sabe que janela não é pra você sentar. Mas é verdade, deixa sair do jeito. A gente já deixa tudo ir pra você. Agora ele quer falar? Não, 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 não faça isso Não faça isso Caraca, que suma filha da mãe Não, faz isso não, é sério É sério, não faça isso É bom, cara, eu vou pra ir É bom, cara, eu vou pra ir Trabalhou a ver Olha que raio que luz Onde raio de luz Levando sorriso é quem precisa Fim